Tchau, tchau. Foi eu aqui, ó, eu, eu. Exato, peraí, ó, 3 barra 3, 7 barra 8. Tá parecendo aquele tigrel, pô, fazendo full lâmina do desespero, ó. Mas eu falei, tipo, eu morro a mesma quantidade que eu mato. E ainda fazendo full, é, colar de mana pro grande não ficar sem mana. Ó, se eu errei alguma coisa, a culpa foi dele, que eu fiz exatamente como você me ensinou. Seib é no rixa de caçar. Primeiro que não tem nem bicho da selva no rixa, pra você botar caçar. Eu não sei de porra nenhuma, como é que eu vou saber o que é pra botar? Amigona, você entra lá no Instagram, ó. Ó, Instagram, é YB, que você aprende lá. Você disse que era pra eu botar tal coisa, eu botei exatamente a mesma coisa que você mandou. Não, 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 não. Bigão dicas no YouTube e no meu Instagram. Lá tem tudo isso ensinando, pô. Inclusive, fiz um post hoje, ó, sobre o caçar. Ó. Fiz um post hoje sobre o caçar. Se você estivesse acompanhando aqui, você não ia botar caçar no rixa, pô. Depois você lê lá pra aprender a jogar. Ó cá, tá vendo? Sempre afunda a menina, tá vendo? Ó. Ah, não tenho culpa, não. Ah, não, pô. Você não acompanha. É o Cyclops 1 barra 6. Freia de confronto e machado sanguinário. Você tá de leomorde? O que é isso? 3 barra... Essa aqui eu lembro, pô. Ela tava puta, ela foi e saiu do jogo. Ela falou, ah, esses caras não batem na torre não. Aí fechou o jogo. Essa aí eu lembro. Essa aqui deve ter feito... Ah, aqui foi contra bot. Só que eu não lembro, não. Já jogou uns contra bot aí? Aqui, ó. Não, mas isso aqui é contra bot, pô. Mesmo assim, MVP. Ah, é. E matou 27 e morreu 8. Verdade. Vem aí que você não gosta mesmo. Não é não, é mesmo. Não é não. Aí, ó, o cara lá de Portugal, o outro da Argentina, um da Suécia. É, tá vendo? O outro da Finlândia, do Fiji. Aí no seu time tinha um cara do Panamá, não sei nem que bandeira essa. O outro do Paquistão, um da Grécia, um da Arábia Saudita. Tinha um de cada ponto do mundo assim, pô, jogando com você. Deusa, me manda teu pixel. Manda pra mim, velho, que eu gasto muito dinheiro com ela. Verdade. Aí, ó. Jogando ranqueada ainda, ó. Só MVP. Mas ranking não fui eu, não. Você. É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado.